Bom dia, como vocês? Muita fila aí na academia de vocês aí, ó. Fila pro supino, pagar mensalidade, fila do bebedouro, fila do... Tá vazio, mano. Molecada sumiu, os caras sumiram. Aí vai chegar final de semana como? Mordendo, é... Vai cheirar que, porra, vai chegar com maior raiva, maior tensão, tá ligado? Pra usar um aparelho, tá ligado? Mas... Não é o... Assiduidade, velho. Assiduidade. Tenta vir sempre, nem que seja pouco. Reduz as cargas, reduz o tempo de treino e vem, mano. Depois reclama, mano. Fica reclamando. Pô, vou tomar o Big Shape pra... Vou mesclar um com o outro pra... Vou tomar na veia. Pô, vem direto, caralho. Procura a vinha direto, né? Tempo bom, ó. O pessoal que vem, acho que não acordou, tá dormindo tarde, não vem. Quem costuma vir, eu também não sei se tá rolando trampo periódico, né? Também não sei se tá rolando, né? O 171. E outros picos, não sei o que aconteceu, mas... A galera parou de vir, mano. Bom, vou treinar supino hoje, pesadão, ó. Tem o dos Howley. Tem o de criança. Tem o de adolescente. Tem de macho e tem de homem, ó. Esse aqui é o de homem, tá ligado? Tinha uma anilha de ferro aqui que eles fabricaram, que era de trem, né? Era o pneu do trem, tá ligado? Dois pneus de trem. Com a barra de aço. Caralho, dá uns 120kg. Eu tava fazendo sério já com ela. Aí via pandemia eu parei. Mas agora eu tô fazendo com essa já. Já que eu recuperei. Eu tô fazendo com essa já. Vai fazer com essa já. Tá ligado. Tá ligado. Então vai fazer com essa já. Só que eu falei que tá super pesado pra mim. Pesadão. 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 Já pego. Faço. Como se fosse um circuito. É errado. Para criar massa. Mas é bom independente. Pesadão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL